Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal em Angola, onde, na verdade, o nosso objetivo é agregar valor para você. Estamos aqui para uma live imperdível, a live sobre tudo, sobre a Anis, que é uma produção bastante recomendada para esse mercado. Então, ela vai se apresentar daqui a pouco, já teremos acesso a essa live. Então, temos aqui especialista, digo assim, especialista em Angola, sobre a Alic Express. É alguém que eu já recomendei no canal. Então, está à vontade, Rose. Seja bem-vinda. Olá, olá, René. Olá, boa noite, René. Olá, boa noite a todos aqui do canal do Marketing Digital Angola. Olá, eu sou a Rose, Rosemary, na verdade, criadora do canal Zung Online, que fala sobre compras no Aliexpress, basicamente. E sim, nós já recebemos a recomendação do René e também já recebemos muito público que vem recomendado do canal do René. Então, estamos aqui hoje para conversar um bocadinho sobre as nossas experiências. Na verdade, não sou especialista, vamos partilhar experiências. Ok, ok, ok. Para nós, é muito bem-vindo. Eu me sinto lisonjado em fazer parte dessa nova geração em Angola, do Marketing Digital, do mercado online, do comércio online. É uma ferramenta nova no país. Então, estamos a ser os primórdios que estamos a alavancar esse negócio em si, para o país. E a Aliexpress é uma plataforma que faculta bastante, tem preços, e, diria assim, preços prisosos, preços ímpimos, baixos, conseguem trazer para Angola. Então, Rosemary, o que poderíamos dizer sobre a Aliexpress? O que é a Aliexpress em si? Olha, René, o Aliexpress, acho que, como muitos já devem saber, até porque nós recebemos, acredito que o pessoal que vai ver a nossa live é o pessoal que já utiliza o Aliexpress, ou que está a começar a utilizar a plataforma, a ver o e-commerce em algum sítio. Basicamente, é um site de compras. É um e-commerce, é uma plataforma da China, não é? Faz parte do grupo Alibaba, e eles vendem diversos milhões e milhões de produtos para o mundo todo. Então, e a Angola não está longe, não está fora disso, não é? Eles vendem diferentes coisas, têm muitas categorias, desde mobília, tecnologia, roupas, sapatos, é um mundo. E, na verdade, o nosso objetivo com a criação, o meu objetivo com a criação do canal, foi justamente passar a informação, ou dividir um bocadinho da minha experiência com pessoas que também queriam fazer compras. E eu acho que o René deve saber disso, o René disse muito bem, nós fizemos parte de uma geração diferente que vem aqui agregar valor. e comigo não foi diferente. Eu acho que quando comecei a fazer compras no AliExpress, senti muita insegurança do lado, principalmente colegas e amigas, que me vinham receber as encomendas, e muita gente tinha aquele receio, epá, as compras feitas na China chegam mesmo em Angola? Os nossos correios entregam realmente, será que não roubam? Será que as coisas se perdem? Então, esse foi, basicamente, o objetivo da criação do canal, que é o Zongo Liner. E nós falamos um bocadinho sobre tudo, desde como ter os meios para comprar, desde como escolher a melhor opção de transporte, desde também partilhar as nossas experiências, quer com os correios, com as transportadoras express, não é? E eu acho que é basicamente sobre isso que vamos falar aqui hoje. Sim, sim.